Eu tô pedindo convicção mínima do Grêmio. Pegando como regra o que foi escrito. Se ele foi efetivado como interino, ele não deixa de ser interino nunca. Então pode acontecer isso mesmo, que ele ganhe as duas. Mas é que assim, ó... O que eu não posso acreditar que seja verdade. O Baldassi falou uma coisa... Porque o Grêmio precisa acreditar que pode ganhar. O que me incomoda em tudo isso é que parece uma... O Grêmio, a sensação que dá é que o Grêmio não quer decidir. O Grêmio não quer decidir. Mas quem que vai decidir? Vamos deixando. Essa história, essa informação... Tu que reclama de interrupção interrompesse o César... Três vezes. Três vezes. Mas é que vocês sempre fazem. Vocês sempre fazem. Eu tô registrando aqui. Vai, continua. Não, mas traz quem? Eu te pergunto. Luiz Felipe Scolari. Não vai vir. Por quê? Porque o presidente e ele não tem boa relação. E aí o presidente, em razão da relação pessoal dele, não quer o bem do Grêmio, é isso? Mas é que tu acha que o Filipão é o melhor cara pro Grêmio? É sério? Não, eu não acho nada. Tu pensa como que são os melhores? Eu não acho nada. Eu só quero saber o que serviu. O que valeu ali? O que vale mais? O que serve mais nessa hora? O Inter, por exemplo, deixou de contratar um treinador porque um dirigente não se dava com o Lisca. Foi isso ou não foi? Agora nós, mais uma vez, um treinador pro Grêmio não foi contratado porque o presidente não gosta. Eu quero saber o que vale mais. O que que tá em jogo aqui? 2015 foi bom o trabalho do Filipão? O trabalho do Filipão ruim é bom, tá? O pior trabalho do Filipão é bom. Nesse ponto eu não vou discutir. Filipão e Grêmio, em matéria de trabalho, não vou discutir. Agora, o que eu quero é o seguinte, deixa o Buri trabalhar lá. É o Thiago Gomes o treinador, é onde ele vai, deixa ele trabalhar. Agora, com uma sombra atrás de que ele foi efetivado como interino, ou seja, não tem nenhuma chance dele continuar, porque, sabe que eu não tinha pensado por aí, mas quando vocês alertaram sobre o anúncio, me veio isso. Bom, é evidente, ele não vai ser efetivado como treinador, ele já foi efetivado como interino, ou é um erro de quem fez o texto que eu começo a não acreditar no erro do texto. O Thiago Gomes tem prazo pra ser técnico do Grêmio. É isso. Ele tem prazo. Mas é prazo relacionado a resultado ou é só prazo? Não, não, é prazo relacionado a resultado. Prazo, é mais um técnico com prazo relacionado a resultado, meu neguete. Tá claro isso, e não é, e não é, e gente, quantas rodadas faltam pro Grêmio sair da zona de rebaixamento? Duas. Duas. De que jeito? Se ganhar as duas, não sai. Paulinho, ó, qual é a matemática do Grêmio, Paulinho, pra responder ao Vaguinha? A questão é a seguinte, o Grêmio tem a partir de agora mais 31 jogos por fazer, 93 pontos pra disputar. Como a, digamos assim, a pontuação de segurança é de 45 pontos pra escapar do rebaixamento, claro que já houve momentos, campeonatos, em que o primeiro não rebaixado somou 44, 43, 42, não importa, mas segurança é 45. Como o Grêmio tem dois pontos, tem que fazer a partir de agora mais 43 pontos em 90, e três que vai disputar, então a partir de agora tem que fazer o aproveitamento de 40 e 3%. A pergunta do Wagner, pra ser um pouco mais objetivo, é a seguinte, Paulinho, quantas rodadas o Grêmio precisa pra sair da zona de rebaixamento, não são duas? Ah não, isso sim, isso sim. Pra sair da zona de rebaixamento, duas, porque o Grêmio tem dois pontos e o primeiro clube não rebaixado hoje é o esporte que tem seis, fora da zona de rebaixamento, então duas. Não, não, só o esporte tem que perder as duas. Duas ou três, vamos trabalhar com duas ou três, o Grêmio sai, com duas ou três vitórias, o Grêmio sai do rebaixamento, da zona. Tá bom. Vence o Palmeiras, vence o Grêmio. Vamos lá, Grenal, é isso que eu tô dizendo pra vocês, qual é a tendência amanhã? Qual é a tendência amanhã, César? Me ajuda? Fala tu. Qual é a tendência amanhã, Grêmio-Palmeiras? Tu vai falar isso? Qual é a tendência? Tu vai falar isso? Uma tendência do Grêmio é perder todos os jogos. Bom, então tá, então a tendência do Grêmio é... Não, falando sério aqui, sem sacanagem. Já também é. A tendência é o Grêmio perder o jogo, pá, vai miscar um empate lá. Continua afundando nas outras. Empate tá feito agora. Grenal, tudo pode acontecer. Grenal, a gente sabe como é que é. Pode tudo, pode acontecer. Ah, empate, Vitória, tá. Gente, o Thiago Nunes nunca vai ter segurança no cargo pra... É, pá. O Thiago Nunes... O Thiago Gomes. O Thiago Gomes nunca vai ter segurança, ele sempre vai ter um prazo pra sair. E qual é o prazo? O prazo é ficar em décimo no Campeonato Brasileiro. Só não vamos fonegar ao Thiago Gomes a possibilidade de vencer os dois jogos. Ou de ganhar. Se ele ganhar o Grenal, Vaguinha, se ele perder, Palmeiras perder num jogo normal, 2x0, 2x1, 1x0, e ganhar o Grenal, não pode tirar. Não pode tirar. Mas a situação do Grêmio não muda, é isso que eu quero dizer. Tem que respeitar. É isso que eu quero dizer o seguinte, não muda a situação do Grêmio, porque depois perde pro Fluminense e volta pra zona de rebaixamento. Eu não vou responsabilizar o Thiago se ele perder o jogo pro Palmeiras. Claro que não. Agora, se ele ganhar o Grenal, ele tem que ficar. Ou então é papo furado de que os resultados vão servir pra embasar a avaliação ou não. Tô abrindo aqui o aplicativo da KTO. Vou botar o código DONOS lá, vou chamar a galera no chefe pra ganhar. Bota DONOS TV. É DONOS TV? DONOS TV. DONOS TV. Vou aqui no aplicativo da KTO, tô casando. Cinquentinha. O Grêmio ganha amanhã do Palmeiras. 1x0. E aí, JP! Ganha! E aí, JP! Eu quero falar um outro aspecto aqui que eu acho importante. O Grêmio só me toma dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Pô, eu não tô abraçado contigo nessa ainda. Vamos ver. Vamos ver o time, daqui a pouco a gente pode falar também. Tudo isso que ele está falando, essa falta de convicção da direção do Grêmio, que não se retrata agora. Não é uma fotografia, é uma filmagem, que vem lá atrás. Vem lá atrás. Eu vou até o Band Stade aqui falando de tantos erros. O Grêmio não foi assertivo em contratações, preparação física, troca de técnico, enfim, demorou pra trocar técnico. Tudo isso, e vamos lá do Renato, não tira a qualidade desse técnico que o César conhece, que conhece lá da base do Grêmio, que é o Thiago Gomes. A gente está criticando a direção do Grêmio pela sua falta de coerência e convicção. O trabalho dele na transição é elogiado por todo mundo, na base do clube. Ele já tem uma biografia pequena, mas já tem uma biografia. Então, isso não impede que ele possa, inclusive, dar um resultado coetivo. Acho, inclusive, que é uma grande sacanagem. Acho que é uma grande sacanagem. Ah, todo mundo quer chegar no profissional, é o desafio, ele tem que provar. Só que é uma grande sacanagem pro cara, né? Pegar e botar nessa alça de caixão aí, dar uma oportunidade pro cara agora. O Grêmio vai ganhar o jogo amanhã e tu vai vir aqui e vai dizer o seguinte... Mas eu não... Eu não... O Grêmio vai ganhar o jogo. Eu na KTO... Então eu vou dizer pra vocês, tá? Eu na KTO estou botando palmeiras. O que eu quero dizer, JB... O que eu quero dizer é o seguinte... Tu acha que se estivesse ganhando ele não ia receber chance? Mas aí está... O interino sempre vai pegar a alça de caixão. E aí eu vou te dar dois exemplos. Os dois últimos técnicos da dupla Grenal eram interinos efetivados há dois anos. Então tu não pode... Tiago Nunes no Atlético Paranaense e Miguel Ramirez no... Deu vai, deu vai. Então tu não pode chamar de oportunidade pro Tiago Gomes. Isso não é uma oportunidade, cara. Eu tenho certeza que o Romildo Bonsan apostou no Palmeiras na KTO. Tenho certeza absoluta disso. Aliás, o João Batista, se ele botou 50 pilas na vitória do Grêmio amanhã, se ele ganhar, ele vai ficar milionário. Porque ninguém apostou no Grêmio amanhã. Tudo bem. Olha só, Caminha. Eu só participo desse programa também porque foi uma oportunidade, uma ocasião, entendeu? O cara que estava aqui que fazia a minha função, ele teve que viajar, fez não sei o ninguém, o Chico Garcia, não o Meneghete, o Meneghete jamais me colocaria numa barca boa dessa. Tá provado que o Meneghete não faz avaliação em cima de resultado. Já tá provado que não faz em cima de resultado. O Chico Garcia, então, chefe aqui da bagaça, disse assim, JB, olhou pra redação lá, não tinha ninguém. Vai tu e faz aquela função que era do Tiago. Porque não tinha, o cara tava doente. O Meneghete tava aqui? Tava, mas ele naquela época era mais distante. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, o cara só pega quando é o seu cachorro. O DJ teve uma oportunidade. O DJ teve uma oportunidade. Não tinha ninguém pra colocar, botar o DJ lá. Ah, não foi planejamento. Não foi planejamento. Não pode ser. O que eu quero colocar, Meneghete, diz respeito também a essa questão de sacanagem ou não. Eu só quero uma coisa. Só tem uma coisa. Que vai me incomodar muito se não acontecer. Deram a chance. Mas, se ele ganhar, não se fala em treinador. Não precisa ganhar. Se ele empatar com o Palmeiras e ganhar o Granal, se ele ganhar um dos jogos... Se o Thiago for pra essa roubada aqui... Aí é deslealdade. Aí é deslealdade. Aí é ser desleal. Não adianta nada isso, César. Porque a cobrança vai continuar se o Grêmio não sair e se afastar da zona de rebaixamento ali na frente. Gente, tu não pode dar prazo de dois jogos pro Thiago Gomes, gente. Não quer, isso tá certo. Não pode. Mas seria pior ainda, né? Ele dá resultado nos dois jogos e na segunda-feira o Grêmio não sai um outro técnico. Claro, mas o que vai acontecer? Eu não vou ter nenhuma dúvida que daí esse técnico já tá contratado. A gente não sabe. Aí eu não vou ter nenhuma dúvida.